Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Jair E vamos ver o vídeo de hoje Torta Sagrada TELIZIO Gente, que delícia Mara, o que você mais está empolgada para pegar? Nossa, eu acho que eu quero muito pegar o milho Na verdade eu quero muito pegar todos os ingredientes Que não são carne Sabe que eu vou conseguir? Será gente? Então vai ser um grande desafio Bora ver se a Mara vai conseguir Aqui vai ter os papéis, né Com os ingredientes ali escritos Gente, a gente vai sorteando E vai ter que montar com tudo que pegar Isso, e aí é assim Quem quiser a torta mais gostosa Vai ser a bestaura do desafio Vamos lá, então Juggles, Juggles Sérgio, Juggles, Juggles Eu ganhei Então vou começar aqui sorteando Eu quero bacon Bacon, bora ver se ela vai pegar o bacon Bacon, vai pra mim Orégano Gente, ela começou já pegando praticamente assim Gente, eu não consegui gritar muito no ano desse vídeo E como eu tô com grito Macarons que eu tento forçar a voz Parece que ia falhar Parece que a garganta fica seca, né? Sim, parece Gente, então eu já peguei um ingrediente que a Mara gostaria de pegar Que não é carne Ai, é verdade Já era Já era Não, ou pelo menos tomara que você não pegue nenhuma garganta E conseguir comer uma torta, gente Ai, tomara, viu? Abominha Ah, então você balançou, Mara Cadê o queijo? Abominha 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 Carne moída Vai, 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 vai Ai, gente, eu tô empolgada Vamos pegar o queijo Você tinha queimar o queijo? Nossa, gente Eu amo muito Ela ama muito queijo Tem uma coisa como todo dia é queijo e ovo, acredita? Acredito Então tem queijo e ovo de condor Eu falo que eu não comi ovo hoje, mas eu comi aqui na casa da mãe É verdade Ela é casa acabou, meu ovinho, gente Mas eu sei que eu não fico sem ovo e queijo, não É muito bom Outro dia a Mara falou assim Adivinha o que que eu comi? É porque sem nós deve ser algo diferente, né? Para ela falar Adivinha o que eu comi? Deve ser algo que ela não come com frequência A gente ia pão com ovo Foi isso que ela falou no outro dia E ela errou Qual que ela? Aí depois ela vai chutar de primeira Pão com ovo, claro Não, mas porque foi tipo Você sabe Você não sabe o que eu comi Hoje Você sabe o que eu não comi Ah, difícil Sabe quando a pessoa fala assim Você pensa Não, eu vou Não, eu vou De onde serve É que ela falou com tanta empolgação Tomatinho Nossa, Mara Gente, eu tô muito feliz Tomatinho Pô, mas se você pegou o tomatinho Se você pegasse a cebola e o orégano Ia ficar bom E o queijo Você pegou o meu orégano Cala a mesa, Marinha Ó, o único que eu não posso pegar Mas agora é o bacon Não é mesmo? Mara, eu queria pegar o bacon Ai, então Mara, eu queria ir lá pra você Eu queria pegar o bacon Pois é Eu vou te encontrar Eu tô muito feliz Ai, eu peguei o que eu menos queria aqui Mas tá bom Vai porque vai deixar assim a pessoa com uma cor bonita Cenoura Cenoura A cenoura mais A cenoura na torta é uma delícia, Jero Oi, gente Oi Ó, agora o meu próximo É Tudo bem, gente Depois eu faço uma tortinha pra eu comer também, viu Isso é que eu dou se fazer especialmente pela minha família, né Claro Pensa É assim Torta salgada challenge Você não precisa necessariamente usar em todas as partes O miserável é um genio Sério Você pode fazer assim, ó Coloca o bacon aqui Você deu uma ideia Tá bom Pardão 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 Gente, mas sério Eu acho que esse tempo é louco, né Acho que fica seca por isso É, tá com certeza muito seco Eu peguei o queijo Agora é você, né Ah, eu acho que o queijo Eu nem fiz pegando o queijo Aí você Gente, sério Se inscreva no canal Vagurinho Mas aí quando eu não quero Tudo vou gravar Eu quero falar mais alto do que eu consigo falar Então eu volto trabalhando Você rola Me dá muita vontade de tossir Não sei por que eu não começo a falar Não vontade de tossir Milho É É porque ele é a luta Gente, sério Sou o bacon aqui Pro de truso, viu Mas, amores Agora, como sempre Vocês vão ver aqui de pertinho Pra ver a gente montando A massa já tá aqui pronta Só falta o fermento Então vamos colocar o fermento E montar as nossas tortas Que amor E, amor Eu pensei em fazer a minha Duas tipos de tortas diferentes Uma base vai ser a proteína, né O ovo e outra vai ser o bacon Tentar fazer igual Só de fazer dividido A proteína Fazer metade em metade Será que eu vou conseguir, amor? É claro Você vai, mar Eu vou Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou dar aqui uma amassadinha Nesses ovos Mas acho que eu vou guardar uns três Pra fazer a decoração de cima Aí vou reservar aqui, ó Esses três E vou quebrar um sextante Olha, gente Então já tá pronto aqui Vou começar então Colocando uma camada de massa Aqui embaixo Espalhar aqui por toda a assadeirinha Aí eu acho que esse tanto tá bom Aí aqui Vou jogar um pouquinho de orégano Nossa, isso vai demorar um século Pra tocar essa Escor... É difícil, gente Ela mais escorga do que eu consigo cortar Esses ovos, gente Aqui agora Eu pensei em juntar, assim Uma carne com... Ai, gente Eu nunca sei o que é Legumes, verduras Ah, eu também É isso aqui Uma proteína com nananã E aqui, ó Outra proteína com nananã Então vai ser assim Carne com cebola E calabresa com cenoura Gente, eu vou falar baixinho Pra não dar um teste de tossir Mas olha, já abacacei tudo aqui Meu confio Agora eu vou misturar um pouco De categoria, gente Que vai ser milho Ai, a mamada tá falando baixinho Eu também vou ter que falar baixinho Porque senão vocês não vão saber Se aumenta o volume Se eu abaixo o volume Porque eu falo muito Fala, a gente vai ver na edição O áudio meu tá assim Da diante, tá assim Uns picocinhos Gente, é que eu perco Uns picocinhos Já sei A SMR Nossa Ai, a gente tinha que ter gravado Aí sim Olha, tá vendo? Você fica falando assim Não tem tossir Agora quando tenta Fica falar alto Forçar a voz Vixe, gente Aí é uma tossadeira Tossideira Tossadeira Ó, mas editor Como a gente tá falando baixinho Se der, você aumenta o volume Agora, gente Vou colocar calabresa Gente, não parece Eu falo desse jeito, né? Parece que eu tô muito comportada Vamos colocar calabresa Hum, calabresa Hum, mam, mam Família vai amar Gente, quando eu como salgado Pastel, principalmente Nossa, eu amo de sabor Tipo calabresa com catupiry Sério A junção da calabresa moída Com catupiry E o pior É que eu gosto da calabresa moída Não tipo picada E nem fatiada Eu gosto dela tipo moída Nossa, gente Calabresa moída Com catupiry Hum, matinho Vou picar Gente, tá uns tomates Meio murchinho aqui Não repara não, gente Vai assar mesmo, né? Nossa, tinha que ter trazido Uma faca, alguma coisa Coitadinho, gente Eles foram esquecidos na geladeira É, gente A gente falou assim Ó, vamos fazer uma torta Olhou pro tomate O tomate olhou pra gente Me usa Me usa Eu tô esquecendo Que há duas semanas Ele falou Nossa, tadinho Vamos usar ele, né? Coitada É verdade Todo mundo esquece Eles ali Olha, não, né? Tomatinhos E agora Com uma colher Deretida Deretida Esqueceu Essa primeira Eu vou colocar As cenouras Junto com minha Calabresa moída Tô me sentindo Meio louca hoje Não sei por que O que aconteceu com ele? Acho que é porque Acordei um pouco mais cedo hoje Ajuda o maluco Que tá doente É mesmo? A mãe que acordou cedo hoje Compartiu-me com nós Não, fui eu mesmo É o quê? Você É, é O que aconteceu? Milagre, né? É, mas o que aconteceu? Você acordou sozinha Tipo, vou levantar Eu levei um susto Eu vi a Jair pulando Em cima de mim Do lado da Kyla Acho que tava acontecendo Alguma coisa Eu falei O que você tá querendo, Jair? Ah, tô acordando a Kyla É que hoje a gente vai passear Então eu fui acordar a Kyla Pra gente passear Ó, gente Já fiz aqui a misturinha Do Hugo Agora eu vou fazer a mesma coisa Ali com o da calabresa Porque eu quero separar Também o bacon Nossa senhora Acho que é porque A Jair ficou foda A calabresa Tá comigo Você queria minha calabresa? É Vou colocar aqui Um pouco do bacon Para decoração E vou colocar Esses ingredientes ali Gente, aqui olha Eu já coloquei então A camada da calabresa Ai, eu tenho que falar baixo Pra acompanhar a voz da Maru Já coloquei aqui A calabresa E a cenoura Vou colocar um pouquinho Mais de massa Só que agora Eu não vou completar ali tudinho Só vou colocar assim Pra ter mais um pouquinho De massa aqui Porque eu não sei Parece que ficou Muito pouca massa Aí agora Vou colocar Catupiry Nossa Catupiry Aí eu acho Que catupiry Pode ir bastante Nossa Será que mais? Porque eu quero que assim Na hora que cortar Sabe, vai Parece que assim O cara vai Faz o rima Ai, meu Deus do céu Eu não entendi o que ele falou O que? Oi, muito que tal Tossito Olha Eu coloquei esse tanto Olha, gente Agora eu vou colocar um pouquinho De massa aqui Minha intenção era fazer isso aqui Sabe? A massa E despejar ali Vocês vai caber Mas vamos tentar, né Vamos usar aqui A massa direto Porque o meu vai ser Tudo misturadão Sabe? Impressão Minha sua voz Não tá parecendo sua voz É, tá esquisito Minha voz, né Também acho Minha voz Não tá parecendo minha voz Não, gente É, viu? Mas, ó Tô achando que também Talvez é melhor Fazer uma caminha aqui Tô achando que eu vou deixar Feito uma caminha Mas só não vai deitar e dormir Isso Vai deitar e dormir Fez a caminha Aí Vamos misturar aqui agora, gente E não esquece de colocar o travesseiro A tela Primeiro o lençol Aí, gente Isso aqui vai ser minha massinha Ó Misturar tudo aqui assim Vai ficar uma torta bem corrente Gente, você chama essa receita De torta salgada Ou de bônus salgada Porque cada um vai te falar de um jeito Bônus salgada aqui pra gente É aquele quando faz com pão, né? Com pão puma Daí coloca aquelas coisas Depois coloca outra fatia de pão Em outros lugares que ela chama Torta salgada É Então, gente Vai dar massa pra nós duas? Vai, né? Ah, então Não sei Vou colocar mais um pouco de massa aqui agora Se não der Nós corre lá Joinha Socorro Joinha Joinha Massa nesse outro aqui também Ó Agora mistura Mistura tudo Mistura tudo Agora o meu aqui Chegou na vez da carne moída Nossa Se você não tinha visto essa massa aqui Tá parecendo um patê Nossa Parece patê mesmo É, parece um patêzinho de louco Ó Agora vamos colocar a cebola Não sei, sabe? Eu coloquei catupiry ali Imaginando deixar catupiry só no meio Mas e a vontade de terminar de colocar catupiry aqui? Sim Catupiry, você pode... Tá fugindo aí? Vocês tão querendo? Meu amor Isso é meu queijo Toma aqui um pedaço Calma aí Calma aí, deixa eu dar o zoom na sua risada Tá muito estranho, né? Parece caixa de som com defeito Meu amor Vocês tão querendo meu queijo Eu adoro comer esse queijo, sim Nossa, esse queijo tá saudadinho Hum, tá muito bom Acho que tá bom esse tanto aqui de cebola Ai, gente, eu vou terminar de colocar o catupiry Porque eu penso assim, né Se eu vou comer uma coisa com catupiry, eu gosto dele, assim Caprichando no catupiry, vamos colocar Agora eu falo Ah, Thor, você quer andar com catupiry? Você vai ver, nem tem catupiry? Ah, não, né? É Não pode falar daí que tem catupiry? É E vai colocar o catupiry Pô, mas esse bem ainda tem bastante Ah, acho que dá, vai. Vou fazer assim Vou fazer um risco aqui Botando aqui E o que der vai aqui Calma que se não sair uma gotinha pra ir aqui agora Eu vou ficar nervosa. Opa, falei alto Deu E agora vamos de massa Agora por último eu vou colocar mais orégano Aí, gente, como eu achei que ficou Meio assaltada aqui na parte do catupiry Eu pensei em, sei lá, misturar tudo aqui com a massa Pra ficar mais uniforme Ah, mas se bem que ele nem tá trabalhando Pra que por um uniforme? Agora eu vou decorar a minha torta Vou colocar a calabresa em volta Não sei por que, tudo que eu vou fazer Acho que dá pra perceber Eu gosto de fazer em volta alguma coisa Isso é de uma moldura, né, Diana? É mesmo Será que isso aqui vai esturricar no forno? Ah, acho que sim Mas deve ficar bom Veremos o que vai acontecer Estou aqui, gente, aguardando a Diana Pra me ajudar a colocar aqui as massinhas Que eu vou precisar de uma... Não sei como fala Ah, uma barreira aqui, sabe? Pra separar Eu vou precisar de ajuda dele E agora eu vou colocar a carne moída de assim Por quê? Não sei Não sei Me deu vontade Pra sair dessa minha regra E, gente, engraçado o que vocês estavam falando Que quando vocês veem, tipo, assim Um vídeo Na capa, assim, um bolo, sabe? De aniversário Vocês já sabem Até quem que fez a decoração do bolo Antes mesmo de assistir o bolo Porque vocês já conhecem muita gente Ó, eu vou fazer assim E agora pra dar mais um tchanzinho Uma cenourinha Bonitinho E tá pronto, gente Bonitinho Vai, então agora vamos montar o da mala Aí, Diana Você acha que dá certo Colocar um queijo pra segurar? O que que você acha? Eu acho que dá Olha, isso aqui É te enganar as pessoas Oxi Acho que acabou o queijo grande Pegaram o outro E a pontinha, né? Ó, é mais curto Enfim, acontece, gente Mas também a gente vai fazer desperdiçar a ponta, né? Como você acha, Diana? Eu acho que assim, tá? É, daí eu seguro, então Ó, gente, vamos virar aqui, então Ai, tá dando certo, né? Eu acho que sim Vamos descobrir depois Gente, será que eu posso pôr tudo? Vamos ver Ai, aqui, tá chato aqui Ai, ai, não tá indo Não, tá, 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 tá grudando Ai, bota mais queijo Cadê? Aí, agora foi, agora foi Deu? Aí, ó Faz uns enroladinhos de queijo Faz uma barreira assim É mesmo? Pega, é mesmo Aí, mais barreira Aí, aí, bota mais Mais o quê? Queijo? É, é Então vai Aqui é muro de mussarela Pronto, agora não passa mais Isso, isso Perdei Aí, acho que eu vou alocar Tudo isso daqui, viu? Não vou deixar só isso aqui De massinha, não, né? Nossa, gente, né? Parece que deu certinho Ai, Mara, ficou muito da hora Ficou, né? Olha, que legal É bom que isso aqui tem Duas opções de sabores, né? Você só tem um Mas o meu também é dois sabores Só que a diferença é que O meu tá um em cima Tá um embaixo E olha, o que você comer Só muçarela torrada Vai ter Ó, vamos fazer coração então, hein? Aqui, vou colocar o quê? O bacon, né, gente? Claro, porque comer de bacon A gente tem que botar o bacon, né? Vou colocar esse bacon Acho que vai dar pra ver, né, gente? Mas como eu guardei Eu vou colocar então Vou colocar assim Os bacon espalhadinhos Porque acho que daí Vai tostar aqui Vai ficar bem bonito, né? Aí, agora o ovo Acho que fica bonito Eu cortar no meio Assim Mais um Ai, mas eu acho que De decoração do meu Tá mais bonito Ah, é verdade Ela, você arrasou De decoração, hein? Aquela, uma fala Que tá melhor Porque tem dois sabores E a outra que vem Fica falando A minha decoração Tá mais bonita Então, bom Vocês voltem assim, amor De decoração Qual tá mais bonito De sabor Qual vocês ficaram Com mais vontade De experimentar Porque, olha A Diana tem carne Cada vez Mas eu tenho bacon Aqui, né? Mas calma aí Que eu acho que assim Essa de ficar com vontade De comer Vocês vão perceber melhor Na hora que a gente voltar Com eles assados, né? Espera! Na hora que assar Que vai ser que Espera! O quê? É, mas eu tenho colocado Queijo no meio Agora ficou sem queijo É, mas eu tenho que colocar Colocar queijo no meio Ai, Marcia, você tentava E fim, vai? Não, vai dar, Charlie Ai, faz tubo e fim Gente, eu esqueci Eu tinha planejado Colocar um pouco da massa E queijo Um pouco da massa E queijo Que nem lasanha Massa queijo Massa queijo Massa queijo Tira e faz Não vai dar Dá sim Aham Não, vai esmoronar Deixa A gente coloca o queijo Na hora de comer Mas, gente, ficou assim Então agora vamos assar, né, Jen? Vamos Bora, vamos lá Gente, gente Não tem ideia Tem que ter queijo Isso não tem graça Então vamos tentar colocar Vai, gente Isso aqui vai dar certo Olha, enquanto isso Eu vou esperar sentada Aqui no sofá Ai, tá gelado o sofá Gente, ó A gente coloca aqui o queijo E fica assim, ó Tá vendo? Aí, Jero Vai dar assim Vai dar, Maru É, aí, ó Olha lá, olha lá Aí sim, gente Porque, sério Se não tivesse queijo Não ia ser, né? É uma graça Aí Vou colocar uma fatia Em cada lado Aí Aí, depois de coração A gente arruma de novo, né, gente? Ah, perfeito Gente, coloquei agora Do outro lado E meu ovinho Tá querendo cair Não, ovinho Não Ai, ficou Ficou virando pro outro lado Olha lá Eita, nós Ficou dois virando pra cá Dois pra lá Assim, vou fazer o virado pra cá Outro pra lá Assim, ó Quer ver? Aí fica bonitinho, né? Aí, gente Eu tenho que caprichar Na minha decoração Porque o teu dinheiro Tá muito bonitinho Ai, gente Agora sim Ó, perfeito Vamos lá assar Cinco mil anos depois Hortas assadas Mas tá bem quente Aí, tá lá E tá delicinha Vamos se informar Pra ver como que ficou Porque, gente Tá frio aqui Como tá na cidade de vocês, né? Como tá friozinha aqui? Tá uma delicinha Ficar segurando isso aqui E olha, já dá pra ver Que desenformou É mesmo Não, não, Gero Mas eu vou passar uma faquinha Pra ter certeza Mas, gente Não tá lindo? Olha isso Que lindo Uau, maravilhoso Engraçado aqui Mas, gente Ficou aqui um buraco Da mussarela, sabe? Ela afundou bem no meio Uau Hum Amor, já vou comentando Qual vocês ficam com mais vontade De experimentar E não esquece Que é assim, olha Aparência, nota não sei o que Pra diário E nota não sei o que Pra maro Isso aí, amor De sabor Vocês acham que seria Nota não sei o que E não sei o que Isso Acho que mais desnudou Ó, barulhinho Escuta aí, ó Vai, vou ver o meu Gente, eu vou desenformar diferente Eu vou cortar o meu Porque o meu É duas tortas em um É Ó, daí como a gente tem Tapa diferente Vai, diante, quem ganha Escolhe qual tava O que é primeiro Você ganhou, vai Eu quero isso aqui Eu quero colocar metade aqui Outra metade ali Vai, quem desenforma primeiro Vai, vai, você Que não vai cortar aqui Um, dois Não, pera Eu quero desenformar na mão Na mão? É Na mão Ai, que tanto Ai, 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 ai É porque eu quero tirar aqui Ah, o papel Gente, ele sumiu Foi engolido pela torta Eu só imagino os amoros Falando assim Mas não falaram Que eu falo abaixo Não, eu me aumentei O volume mesmo Lucas, não ergue O volume dessa parte Se ergueu, perrenga Abaixa na correção Ai, tá quebrando Tá quebrando Ah, eita Era melhor desenformar assim mesmo Não, mas tá quebrando Na hora de tirar O papel manteiga Olha, ele grudou Ai, gente O papel também não tá saindo É que também, né, gente O papel manteiga Pensa assim, ó Me usaram agora Que eu saia sem pegar um pedaço Ah, até parece, né Não, tá quebrando sim Gente, eu vou colocar aqui Porque tá quebrando Vai, um, dois, três e... Ai, meu, tá bagançando tudo E acho que a mussarela, sabe Escorreu aqui no final E soltou o óleo Mas, ó, ficou um monte de briga Depois a gente enrapa aqui, né Vou deixar aqui na forma Ai, gente Tá quebrando tudo, meu Por quê? Ai, eu tô achando Sabe o que que meu Fez muito recheiúdo, né É Olha lá, tá quebrando tudo Meu também tá É porque, gente A massa é super fofa, entende? Então é por isso Alô Acho que era bom ter sido Sem papel manteiga, né É que o seu, uma hora você fez Aquele esquema de misturar Todos os recheios com a massa Ah, pode escrever, viu É verdade, é verdade Gente, consegui tirar todo o papel manteiga Agora eu vou cortar ao meio E vou tentar desvirar Vamos ver se vai ficar louco Ai, que medo Meu joelho Um, dois e... Ah, 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 ah Foi, gente Ah, tá lindo Tudo bem, Cunha Agora o outro Ah, 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 ah O ovinho saiu voando O ovo dela voou Então eu acho que eu faço Eu, eu, eu Eu mereço Eu mereço mais ponto É, gente Ela ficou meio abanaçada assim, né O que vocês acharam, ó Mas olha como ficou Nossa, eu tô orgulhosa do meu Gente, achei muito bonito Olha É, amor Eu acho que A aparência da Diário ganhou, né Mas não tem em mim no sabor Porque eu tenho dois em um Ai, a gente tá quebrando tudo Olha lá, ó Mas, gente Eu vou cortar pra mostrar pra vocês Como ficou por dentro E aí, eu corto bem no meio Isso, isso Nossa Eu tô louco Vamos ver Nossa Olha isso, gente Eu tô chuta Tá lindo, hein Nossa Tô salivando Tá linda Eu achei que ficou linda Já ganhou Então, né, amor Eu vou cortar bem aqui Que tá rachado Que é pra disfarçar o rachado Entendeu? E quem sabe Se eu corto aqui Fica menos feio, né Mas olha, amor O do ovinho Ficou assim Tá bonito também É, você acha que ficou bonito? Ai, que bom Então agora Gente É do bacon Como ela não tá rachada Eu vou cortar bem aqui assim Bora ver Nossa Sem brincadeira Eu tiraria a foto E colocaria num quadro Nossa Parece que esse do bacon Ficou mais bonito, né? Ai, tá lindo Por que o do bacon Ficou mais bonito Do que o do ovo? Porque ele tá de bacon Com a vida Ai, meu Deus Ai, só foi, amor Então, amor Vocês gostaram do do bacon Com a vida? Ou vocês gostaram Do do bolo perfeito? Olha de novo Olha de novo Porque tá muito bonito Vai, olha de novo Fala aí, gente Você não tá lindo Bota aí muito Nos comentários, amor E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem tem muito no vídeo? Olha o seguinte Muito no vídeo Quem tem muito no vídeo? Gente, se inscreve no canal Olha isso Super beijo Para nada a tudo E até o próximo vídeo Tchau Hum, com muito bom